Música Há flores por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas O soro tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores de plástico não morrem Olhei até ficar cansado De ver os meus olhos descer Jurei por ter despedaçado As flores que estão no canteiro Os punhos, os fruços cortados E o resto do meu corpo inteiro Há flores cobrindo o telhado Embaixo do meu travesseiro Há flores por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas O soro tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores de plástico não morrem Flores, flores As flores de plástico não morrem Flores, flores de plástico não morrem Strųmissão ратa do pássão Flores, flores de plástico não morrem Flores, flores de plástico não morrem Flores, flores de plástico não morrem Tchau, tchau.